oi tudo bem com vocês pois é hoje eu vim fazer a resenha do esmalte da impala o pixels então esse é um esmalte que é meio polêmico e eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o esmalte que ele é da nova coleção da impala além do espaço essa coleção é composta por 5 cores e eu não comprei as 5 cores porque na real eu não gostei então eu comprei o pixel que é uma cobertura meio holográfica vamos dizer assim e eu achei que eu ia gostar muito assim como eu gostei do rosa acetinado mas ele é totalmente diferente do rosa acetinado não tem nada a ver com ele então gente hoje eu vim trazer essa resenha e vai ser super diferente porque eu fiz várias gravações ao sol porque ele é um esmalte de efeito e todo esmalte de efeito eu gosto de fazer ao sol porque fica mais é você vê a realidade dele como você vai no sol ou como você vai na luz né então é nesse vídeo gente eu também quero assim é indicar o canal da minha amiga Lívia Fox tá gente eu vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards é para vocês já se inscreverem e ver porque ela é uma manicure tem vários tipos de coleção no canal dela que ela mostra e ela tem mais assim oportunidade de mostrar esmaltes assim coleções mais evoluídas do que eu então eu vou deixar o canal dela aqui espero que vocês vão lá ela mostra essa coleção toda que é além do espaço e foi através do canal dela que eu vi é essa esse esmalte então só comprei esse eu já vi gente falando que ele não é holográfico gente ele não é realmente holográfico ele tem pigmento de holografia mas ele não é holográfico só tem pigmento ele dá só um up só de holográfico mas não é holográfico eu tenho esmalte realmente holográfico caro porque esmalte holográfico de verdade é caro porque o pigmento holográfico é caro para fazer o esmalte então tipo ele não iria custar 4 reais só para ser holográfico nunca tá começo de conversa então é ele ele só tem um pouco do pigmento não é holográfico tá gente ele tem pigmento holográfico mas não dá o efeito holográfico ele dá um efeito bonito só isso e eu fiz três gravações com ele uma com uma camada uma com duas e outra por cima de dois esmaltes para ver se ele mudava de cor e ele não mudou a cor do esmalte então ele não é uma cobertura que muda o esmalte ele só dá mais brilho ao esmalte e dá aquele efeitozinho vamos dizer assim vamos dizer assim mixuruca de holográfico tá gente mas é um esmalte legal eu gostei dele assim gostei não amei tá então então ele é esse esmalte aqui tá gente e do jeito que vocês estão vendo aqui é dessa embalagem então vocês podem ver que ele é um prata com pigmentos holográficos ele é uma cobertura ele não é um esmalte que cobre tá gente eu passei até duas camadas dele ele não cobriu quase nada tá ele é muito ralo mesmo ele é realmente uma cobertura eu imagino que a impala deve ter feito esse esmalte assim para você usar por cima daqueles outros esmaltes que eles fizeram da coleção só pode tá gente então ele é mais ou menos parecido com o rosa acetinado mas o rosa acetinado é dez vezes mais bonito na minha opinião tá então é isso que eu tenho para falar para vocês no esmalte pixels da impala e se você quer ver as outras cores dessa coleção vai lá no canal da minha amiga Lívia Lívia um beijo para você seu canal é maravilhoso tá vamos com fé que a gente vai chegar lá tá ninguém pode se desanimar no meio do caminho né igual eu também eu não vou desanimar no meio do caminho se o youtube tá ruim se o youtube tá assim tá assado não importa o que importa é eu e você entendeu então é isso gente eu espero que você seja gostado agora fique com as imagens aí que eu fiz pra vocês e ainda essa semana temos novidade de unha aqui no canal fique ligado se inscreva no canal tá que vai ter muita novidade aí de esmalte de unha pra vocês aí tá bom então tá gente até mais fique com as imagens e aí se inscreva no canal tá e aí 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 Amém. 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 Então, agora a gente vai ver o subicional de pixels, ele também tem o poder de transformar a cor. Então, eu tô usando essas duas cores aqui, gente, que é o roxo poder e o azul místico novamente, pra poder a gente ver que é um esmalte forte e que tem um tom bem, assim, né, marcante. Então, eu vou passar o Pixels em cima desse esmalte pra ver se ele vai mudar, que nem o rosa acetinado mudou, tá? Então, eu vou deixar a resenha do rosa acetinado aqui na tela, depois no final, pra vocês assistirem. E vamos ver se ele também vai ser bonito, né? Então, vamos lá. Então, gente, olha... Bem, ele não modificou a cor como o rosa acetinado, tá, gente? Ele deixou, sim, um acabamento bonito, porém, ele não alterou a cor do esmalte como o rosa acetinado fez, tá, gente? Ele deixou um pouco holográfico, porque ele não é muito, ele tem pouco pigmento holográfico, bem menos do que o rosa acetinado. Então, na realidade, ele tem uma diferença muito grande do rosa acetinado e eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, tá? A questão é que ele tem mais glitter holográfico do que o efeito holográfico mesmo, tá? É um esmalte bonito, também dá um efeito super diferente, eu gostei, não é tão feio assim, só que ele não é um esmalte holográfico. Ele é uma cobertura com pigmentos holográficos, só isso, tá, gente? Mais nada, mas vocês podem ver aí que a cor ficou bem bonita também, tá vendo? Ele não dá muita holografia, mas ele dá um brilho muito bonito, eu gostei também dele, só que o rosa acetinado ainda tá sendo meu queridinho, tá, gente? Então, tá aí a resenha completa desse esmalte pra vocês, tá, gente? Mais algum comentário aí, mais alguma dúvida, deixe no comentário que a gente volta a conversar sobre ele, tá? Mas ele não é holográfico, ele somente tem pigmentos holográficos, somente isto. Ele é mais uma cobertura diferenciada, que eu acho legal, mas eles não deveriam colocar holográficos, certo, gente? Então, é isso, é muito bonito o esmalte, super diferente, tá aprovado por mim. Então, vocês acompanhem as fotos aí no final. Beijos, fui! Tchau, 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 tchau.